Ninguém sabe como os dois cachorrinhos foram parar ali no meio do rio. O corpo de bombeiros foi acionado para a missão de resgate na tarde desta terça-feira no rio Pato Branco, perto da represa da Brasmec, entre o município de Pato Branco e Mariópolis. O soldado Farias falou sobre o trabalho de resgate dos dois aventureiros que estavam no local de difícil acesso por causa do volume de águas do rio Pato Branco. Foi acionado por volta de umas seis horas da tarde pela prefeitura para fazer o resgate desses animais que havia uma filmagem que dois filhotes estavam ilhados no rio Pato Branco. A gente saiu do quartel do corpo de bombeiros e se direcionou a Brasmec, que é o ponto conhecido aí da cidade. A gente entrou pela lateral do rio onde foi com o material especializado de sarpe mesmo, para poder fazer o resgate dos animais. Alguma pista de como esses cães foram parar ali no meio do rio, no local de difícil acesso? Não foi constatado com nenhum morador local, como poderia ser, mas a hipótese é que eles estavam atravessando a pista e como a água estava passando por cima, eles foram arrastados pela correnteza e acabaram ficando ilhados no pedaço de terra que tem ali. Dificilmente saíram sozinhos daquele local? Isso, dificilmente saíram sozinhos por se tratar de dois filhotes do animal. Proprietários não apareceram nas imediações? Ninguém tem pista de onde seriam os bichinhos? Não, não apareceu nenhum proprietário dos animais, até porque foi a população mesmo que acionou o corpo de bombeiros para fazer o resgate. O filhote de Husky já teve um final feliz, o bombeiro Amaral, que participou da missão de resgate, resolveu adotar o cãozinho para fazer uma surpresa para seu filho de cinco anos. O meu filho estava pedindo um cachorro, já fazia dias, e me agradei bastante do cachorro e acabei resgatando, tanto das correntezas, para nem de casa o cachorro. Mas aqui é uma história bonita aí na vida desse cãozinho, né? Sim, sim, sim. Foi um, vamos dizer, um amor, primeira vista ali. E quem vai escolher o nome do bichinho? Vou deixar para o meu filho mesmo, deixar ele, está indeciso ainda. O outro cãozinho permanece na fila para a adoção responsável. Quem tiver interesse deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pato Branco.